olá 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 você quer comprar esse bonito posso botar na bolsa não eu boto na bolsa dois euros é dois euros 2 vem cá dinheiro o senhor digite a sua senha 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 eu não posso eu não posso liberar seu dinheiro é 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 toma ah tchau 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 e aí Obrigado.